Venceu na vida, todo mundo, porque se esse cara venceu, qualquer um pode vencer, dá uma olhada, esse cara venceu, olha que lindinho que ele é Se você encontrar esse cara na rua, você vai dar uma graninha pra ele, vai, você dá uma graninha pra ele, é lá eu esse cara, olha a diferença Trouxe, vergonhado, burro, tudo que você puder imaginar, ué, e eu virei ídolo no país Comecei minha carreira aqui, num chão de cimento, a gente precisava enxugar quando chovia pra treinar Tabela de madeira, às vezes não tinha redinha, bola esfolada, tênis conga, uniformes maravilhosos Como qualquer moleque do Brasil, comecei também, com o maior orgulho E foi eu, o meu técnico, foi esse cara, o Zezão, o cara que me fez gostar de basquete E até o outro dia eu não sabia, por que eu gostava tanto de basquete? Ah, por causa do Zezão Ah, mas por quê? Falei, pô, é lógico, lá em casa é proibido o refrigerante E o Zezão, acabava o treino, ele dava refrigerante de graça pra gente Eu achava que não massa, pô, basquete é de caralho Hoje é fã também, Guaraná, depois é Coca-Cola Me apaixonei por basquete E o técnico da minha equipe era o Miura Porque ele não era paraplético, ele era jogador de basquete Ficou paraplético com um acidente de carro Ele, como bom japonês, observador Ele me via envergonhado, feio, corcundo e tudo Ele pegava todo dia à tarde e me trazia pra unidade de vizinhança Pra treinar sozinho comigo E fazia uns exercícios que nem o Karate Kid Vocês viram o Karate Kid? Aquele filme que o cara ficava pintando a parede o dia todo Eu não pintava a parede, mas eu fazia parecido Ele vinha comigo à tarde e botava assim umas cadeiras com as cordinhas Que eu tinha que passar por cima e por baixo da cadeira Depois ele botava uma fileirinha de pedrinha Que eu tinha que bater bola com a mão e ficar pegando a pedrinha com a outra Vendo a nos olhos Um saco, coisa de japonês mesmo Mas ele me condenou rapidamente E eu fiz parte do time titulado Unidade de Vizinhança Dá uma olhada aí, olha aí que lindaço